Fala galerinha, ó nós aí de novo, o Erasmão na fita, tamo junto, aquele que me seguir pessoal, eu sigo de volta, beleza? Vamos se unir aí, beleza? Eu tô hoje aqui na manhã do gato, já trabalhei pra Adedel, né? Beleza? Mas tô aqui pessoal, meio injuriado, rapaz, como é que esse mundo nosso tá bagunçado, rapaz? O presidente dá induto pro cara, o outro manda prender de novo. Nós tá me enrolado desse jeito. E eu tô aqui indignado, rapaz, mais ainda. Eu emprestei o dinheiro pra um amigo meu, o cara chegou aqui numa perreia danada, que a mulher tá grávida, meu Deus, depois de quatro meses só brinquei com o cara, ô rapaz, aquele pix lá tá ligado, o cara já queria me matar, eu não tô entendendo esse povo mais não. Se você ajuda os outros, os outros querem te bater. O presidente manda sortar o cara, os caras mandam prender de novo. Eu tô achando que é o jeito de botar aí no Lula mesmo, é o jeito, é o jeito. O Lula pelo menos já rouba e já manda prender tudo. É o jeito. Tô brincando, galera. Deus o livre. O PT deixa pra lá, deixa quietinho. Mas tamo junto, galera. Vamos aí. Aquilo que me seguir, eu sigo de volta. Beleza, galera? Tamo junto. Uma boa noite a todos nós aí. Vamos que vamos. Beleza, galera? Tamo junto. Abração do Erasmão aí. Vamos que vamos.